Oi, meu amor. Oi, meu amor. Vez, mano, só um minuto. Na verdade, dois. O que é isso que tá suspirando? Não vai ganhar mais, tá vendo? Não vai ganhar mais. Não, ele vai me dar o combo, quer ver? Não vai, não vai. Vocês querem bater uma aposta que ele vai me dar o combo? Você desmereceu o cara, filho. Não, mas homem é assim, homem sempre volta atrás. Como assim, homem? Um, dois, três. Como é que fala quando a pessoa é... Machista. Não, mas machista é contra a mulher, pô, não é? Femista, feminista. É feminista, você tá controlando a mulher, porque é isso? Ah, agora é quebrando o tabu, que é a roda. Não passa pra ela não, não passa pra ela não. Oi, moço. Ela te humilhou aí. Só tá fazendo meu trabalho. Críticas tem que vir, ué, pra gente poder melhorar. Olha, tá vendo? E tu tem que melhorar mesmo, viu? O seu vagabundo trabalhando bem devagar, seu vagabundo trabalhando o meu... O quê? Catiléia? Tu me chamou? Não. Cebola, não, não. Moço, eu vou quebrar esse minho na porrada aqui dentro. Tá, só me apaga antes. Ah, boa. Vem então, tu vem então. Qual é o pix? Um, dois, três. Só isso? Quanto ficou? Quero ver se o caixinho vai ser grande, como tu disse. Ah, então pera aí, ele tá... Pera aí então. Calma, doidão. Calma aí ô ceboso. Barango. Barango. É, Bob Lee? Positivo. Ó aí, ó. Ó, valeu, dona. Valeu, ó, aí. Cadê o sapato? Aí, viu? Tá vendo? Ele até agradeceu por ser humilhado. Fala, mano. Me humilha também. É, tá vendo? Esses laranjas eu vou... Opa, do laranja. Como é que vai? Opa, do laranja. Como é que vai? Vida, pai. Boa, boa pra nós. Ixi, acho que não quero te responder não, viu? Tropa dos carentes tá na pista. A tropa dos carentes tá na pista. A tropa dos carentes tá na pista. Bora. Roleta. Roleta, roleta.